Olá meninas, olá meninos, voltei com mais um vídeo da campanha 9 e vim mostrar para vocês presentes, tá? Então aqui ó, ainda dá tempo, então vai mostrar alguns presentes dos dias das mães, que ainda dá tempo de estar pegando, ok? Então nós temos aqui algumas ofertas, escolha uma fragrância que é a cara dela, então tem o Evidue, as sacolas estão lindas, né gente? Tem cuidados diários e tem maquiagem, então eu vou clicar em um por um, tá? Perfumaria, Então nós temos aqui kits de perfumaria Muitas pessoas já pegaram os combos, né? Então nós temos isso aqui em perfumaria, tá? Presente Surreal, Petit, Surreal Sky, Luisa Bruny Poderosa, Morena Flor, Faroei, Urblanca, Evidue e presente miniaturas Voltando, vamos clicar agora em sacolas São as sacolinhas presenteáveis que você pode estar pedindo Estão lindas Capricharam, né? E tem a caixa também Tá bem fofinha essa cor, gostei muito Tá? Voltando Vamos clicar agora em cuidados diários E aqui nós temos kit Encanto Presente Encanto Trio Diluções É de 80ml, tá? Com certeza Repete alguns kits que nós já vimos Que a Avon tem essas coisas de ficar repetindo, né? E é só isso, tá? Depois nós vamos fazer buscas em kits Pra ver se tem mais alguma coisa perdida pelo site afora Porque a Avon tem essas coisas Troços Coisas que Que tinha que estar lá no Saldão Costuma estar perdido no site, tá? Por isso que a gente faz umas buscas mais Mais ousadas no site Agora vamos clicar em maquiagem Presente maquiagem look Presente color trend noveleiros Um esmalte, uma máscara E Um batom Por 13,99 É, eu acho que tá ok E você tem variedade, tá vendo? Você pode escolher a cor do esmalte e tal Tem três opções aqui de Jade, Cheyenne e Carminha Tá? Então, gente Em presentes Eu acho que é só isso que tem Nós já clicamos nas opções, tá? Beijinhos, tchau, tchau Depois eu volto com mais vídeo É só também ir deixando nos comentários aí Beijinhos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau